Quando é para ajudar o próximo? Eu vou. Quando é para doar o meu tempo? Eu vou. Quando é para compartilhar conhecimento? Eu vou. E você também vem? O voluntariado na Uzi Minas está de cara nova, com uma atuação mais ampla e inúmeras oportunidades de contribuir com as comunidades onde estamos presentes. Agora, todas as iniciativas estarão disponíveis em uma plataforma dinâmica e intuitiva, aumentando as possibilidades de ações e as conexões entre os voluntários. Vem com a gente! Juntos lideramos a transformação. Juntos lideramos a transformação.